Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como recuperar o seu delineador em gel, tá? Eu sei que várias meninas já mostraram como fazer isso, só que todas as que eu assisti ensinaram a recuperar com azeite de oliva, realmente assim deu certo, amoleceu, ficou super legal nenhuma assim reclamou de ter dado algum problema nos olhos mas eu acho assim que não é muito recomendável porque azeite é um produto comestível e eu não acho legal assim você aplicar no caso perto do seu olho, né? porque o delineador em gel a gente aplica na pálpebra, mas fica perto do olho, então eu não acho muito legal isso pode ser que não aconteça nada, que não dê nenhum problema, mas por ser um produto comestível eu não acho legal você aplicar perto dos seus olhos mas não tem, acho que, nenhum problema você usar, tá? porque quem já usou eu nunca vi reclamar de ter dado alguma reação nos olhos, tá? mas eu recuperei o meu de um jeito muito diferente o meu é o 2, é o pretinho, tá? o meu eu recuperei com aquele óleo Johnson's Baby, tá? que é aquele óleo pra fazer massagem no corpinho do bebê por que que eu usei ele? primeiro porque ele deixou meu delineador cheirosinho, né? mas o motivo maior é porque como ele é um produto próprio pra ser aplicado na pele, né? eu achei ele melhor do que o azeite de oliva claro, ele é perfumado, né? pode ser que não seja muito legal você usar, né? pode ser que não seja bom eu ter usado mas eu soltei uma vez aqui num dos meus vídeos que eu tinha recuperado meu delineador em gel e várias meninas me perguntaram como que eu fiz isso, tá bom? então assim, eu não tô recomendando que vocês usem, tá? o óleo Johnson's mas eu vim mostrar porque me perguntaram como foi que eu fiz então pra não ficar devendo um pedido eu vim mostrar e também pra mostrar como que eu fiz o meu cada uma mostrou como recuperou o seu e eu vim mostrar como eu recuperei o meu não me deu nenhuma alergia na pálpebra não me deu coceira, não ardeu, não aconteceu absolutamente nada então eu acho que não tem nenhum problema você usar o óleo Johnson's Baby já que ele é próprio pra ser aplicado na pele então por ser assim um produto pra bebê, né? vocês sabem que criança é muito delicada a gente tem que ter o maior cuidado com a pele do bebezinho então criaram o óleo próprio pra ser aplicado na pele e pra, assim, como é um produto pra bebê fizeram de uma maneira que não vai prejudicar a pele do bebe então acho que não tem nenhum problema você usar o óleo Johnson's Baby, tá? eu não tenho mais ele aqui ele acabou, eu joguei fora não me lembrei de ter guardado a embalagem pra mostrar pra vocês mas eu vou deixar a fotinho lá no blog pra vocês saberem qual Johnson's Baby é qual óleo que é, tá? porque tem vários então o meu delineador tava ressecado mas agora ele já tá bem molinho ó ele ficou assim tá vendo? é que eu já cavei bastante eu já usei bastante ele mas ele tá super, super molinho eu não coloquei, assim, uma quantidade exata de gotinhas eu fui derramando uma, duas, três e fui mexendo pra ficar na consistência que eu queria eu já não fui despejando um monte pra não ficar mole demais então eu fui colocando aos pouquinhos e fui mexendo, tá? aí eu vou usar um pincelzinho assim, ó bem pequenininho ele é um pincelzinho de detalhe e o meu foco fica sumindo então eu vou pegar ele aqui, ó ó, aqui está ele eu vou aplicar na minha mão olha ele ficou na mesma consistência de quando ele chegou pra mim olha a facilidade eu nem tô esfregando eu só passo o pincel e ele já pega na pele olha ficou super macio acho que ficou até um pouquinho mais macio do que quando ele chegou pra mim novinho tá vendo, ó ele fica muito, muito maciozinho talvez o azeite faça a mesma coisa deixe na mesma consistência mas eu acho que o olhinho Johnson's Baby deixou melhor ó e já faz tempo que eu fiz isso aqui legal a mão toda suja, né? já faz tempo que eu fiz essa recuperação, tá? faz tempo mesmo já tem assim mais de cinco meses que eu fiz a recuperação do meu delineador, tá? e até hoje ele continua assim, ó bem macio fácil de aplicar e eu não precisei colocar mais olhinho aqui dentro até hoje ele tá se mantendo assim, ó então até agora o olhinho tá fazendo meu delineador ficar assim desse jeito então acho que durou bastante tempo até agora ele não ressecou tá muito, muito molinho muito macio ó fiz mais um tracinho aqui ó podem ver que eu não esfrego o pincel e ele já sai bem fácil então, meninas foi assim, tá? florzinhas que eu recuperei o meu delineador em gel tá? mas fica aí a critério de cada uma de vocês se vocês querem fazer com azeite de oliva como tem vários vídeos ensinando ou vocês façam como eu fiz com o óleo Johnson's Baby tá bom? eu vou deixar a fotinho do olhinho lá no blog pra vocês verem qual foi que eu usei e eu espero muito que vocês gostem se você gostou da ideia clica aqui embaixo em gostei pra mim se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito para os que já são inscritos muito, muito obrigada pela inscrição sejam muito bem-vindos e essa foi a dica de hoje, tá? espero que tenham gostado e se você gostou ainda mais favorite o vídeo pra mim que é se você me ajuda na divulgação tá bom? um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau, tchau 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 tchau